Olá, bom dia. Anvisa reforça alerta sobre o surgimento de casos raros de trombose em pessoas que tomaram a vacina contra a Covid-19. Dados do Caged mostram que mais de 280 mil empregos foram criados em maio. No ano todo, o saldo ultrapassa um milhão de trabalhadores. E veja ainda, PIX bate recorde de transações financeiras realizadas num único dia, quase 28 milhões de operações. Hoje é sexta-feira, 2 de julho, Brasil em Dia está no ar. Agora são 8 horas, você nos acompanha ao vivo pela TV Brasil e também pelas redes sociais. O PIX bateu recorde em 30 de junho, recorde de transações em um único dia, quase 28 milhões de operações. O sistema do Banco Central permite a transferência sem custos de dinheiro entre pessoas e empresas. PIX. As três letrinhas caíram no gosto do povo. A facilidade em fazer transferência de dinheiro de forma gratuita, que começou em novembro do ano passado, já tem mais adeptos do que as antigas modalidades bancárias, que eram pagas. Nesta semana, o PIX bateu um recorde. No último dia de junho, foram feitas quase 28 milhões de transações, prova de que o sistema foi aprovado pelos brasileiros. Nos últimos meses, a quantidade de PIX superou a quantidade de TED, DOCs, cheques e boletos somados em inúmeras operações. O Banco Central segue atuando na sua contínua evolução. Nessa linha, está prevista a introdução de diversas novas funcionalidades, como o PIX-SAC e o PIX-TROP, que serão ofertados ao público no segundo semestre deste ano. Segundo dados do Banco Central, em apenas sete meses e meio, mais de 73 milhões de brasileiros já utilizaram o PIX ao menos uma vez. Isso significa 46% da população adulta do país. Também, as facilidades são muitas. Basta acessar o aplicativo do banco e cadastrar uma chave, que pode ser o CPF, o CNPJ, o e-mail, o número de celular ou um número aleatório. E os pequenos comerciantes também adotaram a ideia. Eu faço a venda, ele efetua o pagamento e ele me dá o comprovante pelo WhatsApp. Melhor que dinheiro. No mês de junho, o sistema desenvolvido pelo Banco Central ganhou a quarta edição do prêmio internacional da publicação especializada Central Banking, na categoria Inovação de Pagamento. O PIX foi considerado, além de inovador, responsável por ganhos de eficiência e um aliado para a inclusão financeira no Brasil. Você tem um sistema que democratiza as operações, as transações, facilita, funcionando sete dias da semana, 24 horas no dia. O futuro chegou? Para o churrasqueiro Jurandir, sim. O comércio tem que evoluir, né? Daqui a um dia não vai existir mais nem cartão, nem cédula. Vai ser tudo isso aí agora, tudo digital, né? O Brasil gerou 280 mil empregos com carteira assinada em maio deste ano. Já os cinco primeiros meses de 2021, somam mais de 1 milhão e 200 mil novos postos de trabalho formais. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Depois de quatro anos desempregada, Valdirene teve a carteira de trabalho assinada em maio. Estou feliz, principalmente por estar com carteira assinada, né? Que isso me garante todos os direitos trabalhistas. Assim como o Valdirene, mais de um milhão e meio de brasileiros conseguiram emprego com carteira assinada em maio deste ano. Quando se diminui desse total a quantidade de pessoas que perderam emprego no mesmo mês, o saldo fica positivo em 280 mil 666 postos de trabalho. Esse número é mais que o dobro das vagas criadas em abril e também é maior que o resultado de março. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, o saldo está positivo em mais de 1 milhão e 230 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. Em todos os 26 estados e no Distrito Federal, mais pessoas foram contratadas do que demitidas, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Segundo o Caged, o bom resultado foi observado nas cinco atividades avaliadas, inclusive comércio e serviços, os setores mais afetados pela crise econômica em decorrência da pandemia do novo coronavírus. É um processo bastante abrangente, é a economia brasileira se levantando e o mais importante, setores que estavam muito fragilizados anteriormente, como serviços, sendo o destaque desse mês, criando 100 mil empregos. Além de apresentar crescimento na geração de empregos, a economia brasileira também registra saldos positivos nas vendas ao exterior. Em junho, o saldo comercial do Brasil foi recorde, com mais de 10 bilhões de dólares, o maior para qualquer mês, desde o começo da série histórica, em 1989. Quem comenta o resultado é o cientista político da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a balança comercial do mês de junho de 2021. Os resultados desse mês já são um recorde histórico. O Brasil exportou cerca de 28 bilhões de dólares e importou 17,7 bilhões. Ora, o resultado foi um superávit, portanto, de mais de 10 bilhões de dólares apenas neste mês de junho. Se a gente considerar o acumulado do ano, quando o país exportou mais de 136 bilhões de dólares e importou menos de 100 bilhões de dólares, nós temos, então, portanto, um superávit acumulado de 37,5 bilhões de dólares. Se nós projetarmos esse resultado para o final do ano, teremos, então, um superávit de 75 bilhões de dólares. Ora, esse alto superávit, com certeza, favorece o Brasil, uma vez que a gente vai poder aumentar as nossas reservas internacionais e poder cumprir também os nossos compromissos que a gente tem no mercado internacional. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Tenha um ótimo dia e continue conosco. O retorno seguro dos alunos à rede pública de ensino é uma das prioridades do Ministério da Educação. Este foi um dos temas abordados pelo ministro da pasta, Milton Ribeiro, que participou de forma remota de uma sessão do Senado Federal para avaliar as ações do governo no combate à Covid-19. Com cada vez mais estados retomando as aulas presenciais na rede pública de ensino, como em Santa Catarina, Amazonas e Amapá, garantir a segurança dentro das escolas contra o coronavírus é prioridade do Ministério da Educação. Este foi o posicionamento do ministro da pasta, Milton Ribeiro, em sessão nesta quinta-feira, de comissão do Senado que avalia as ações do governo federal no combate à Covid-19. Não apenas a Europa, mas também das Américas, também da Ásia, é que há o retorno às aulas presencial, com os cuidados, senão a vida vai parar. Além da vacinação dos profissionais de educação, incluídos como grupo prioritário no Programa Nacional de Imunizações para Receber as Vacinas, o MEC colocou em prática modelos de ensino conectado para os estudantes e distribuiu kits de alimentos nas casas dos alunos da rede pública de ensino, durante o período de suspensão das aulas presenciais. Importante reforçar, o governo federal não decide sobre o retorno às aulas presenciais na rede pública de ensino. Esta é uma responsabilidade das Secretarias Estaduais de Educação. O Ministério da Educação orienta e investe em políticas públicas para o retorno seguro. E foi publicada no Diário Oficial da União de hoje a lei que institui a política de inovação e educação conectada. Ela tem o objetivo de levar acesso à internet em alta velocidade para a educação básica e melhorar o uso pedagógico de tecnologias digitais nas escolas públicas. A lei também prevê ações voltadas à inclusão, capacitação de professores e profissionais e a produção de materiais escolares digitais gratuitos. Um alerta da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária registrou no Brasil casos raros de pessoas que desenvolveram trombose depois de tomar a vacina contra a Covid-19. Junto com o alerta, a Anvisa reafirma o papel dos serviços de saúde no diagnóstico, tratamento e notificação dos casos. Mas tanto a Anvisa quanto a classe médica afirmam. Os benefícios dos imunizantes superam os riscos. Os casos de trombose foram verificados em pessoas que receberam vacinas contra a Covid-19 feitas a partir do adenovírus. Aqui no Brasil, são as vacinas AstraZeneca e Janssen. Foram 496 casos confirmados de trombose, entre mais de 74.500 reações adversas notificadas até maio deste ano. Quem receber a dose deve ficar atento a sintomas como falta de ar, dor no peito, inchaço ou dor nas pernas, dor no abdômen e na cabeça. Também devem ser observados ocorrências de visão turva, convulsões e manchas vermelhas ou marrões pelo corpo. A agência reforçou que até o momento, os benefícios do imunizante superam os riscos. Essa mesma ideia é compartilhada por esse médico. São extremamente raros associados mais ou menos de um caso dessa trombose para cada 500 mil doses da vacina aplicada. Não se trata daquela trombose habitual que nós estamos acostumados a ver. Trombose profunda, venosa, embolia pulmonar. Não, uma trombose diferente associada a uma produção de anticorpos contra nossas plaquetas. No caso das grávidas, a Anvisa recomendou que fossem aplicadas apenas as vacinas da Pfizer e Coronavac, que não usam esse tipo de tecnologia. A Lídia veio tomar a dose assim que soube da vacinação. Ela recebeu a vacina da Pfizer. A gente continua tomando todas as medidas. E agora, depois que eu tomei a vacina, tudo igual. Máscara, sem aglomeração, a mesma coisa. E o mês de junho teve recorde na distribuição de vacinas contra a Covid-19. Foram mais de 38 milhões de doses de imunizantes entregues aos estados, segundo o Ministério da Saúde. Momento Saúde Nós vamos ver então como está a vacinação contra a Covid-19 pelo país. Os números estão aqui no nosso telão. O Ministério da Saúde já distribuiu 135 milhões 77 mil 476 doses. As doses aplicadas já somam 102 milhões 835 mil 470. As pessoas vacinadas com uma dose são 75 milhões 827 mil 435. E as pessoas que completaram a imunização com duas doses ou a dose única já são 27 milhões 8 mil e 35 pessoas. O aplicativo ConectSUS está ganhando cada vez mais funcionalidades. Nesta quinta-feira, no município de Deodoro da Fonseca, em Alagoas, o dispositivo foi ampliado com o lançamento do ConectSUS Profissional. Um prontuário digital completo, dados como alergias, doenças crônicas, internações e operações realizadas. E tudo isso pode ser acessado pelo próprio paciente ou por profissionais de saúde de qualquer lugar do Brasil. O ConectSUS também oferece uma lista de serviços, como hospitais, postos de saúde, maternidades, atendimentos de urgência e farmácias populares. E ainda orienta sobre doações de órgãos e de sangue. Eu não sei se todos entenderam o potencial do ConectSUS, o potencial dessa conexão de dados em saúde. Uma pessoa atendida em Alagoas vai para São Paulo e ela vai ter a informação disponível em São Paulo e vice-versa. Agora o aplicativo será ampliado e vai oferecer a Carteira Nacional Digital de Vacinação, uma espécie de passaporte digital. Ali estarão reunidas todas as imunizações já recebidas por cada brasileiro, em rede pública ou privada e para qualquer tipo de doença, inclusive a da Covid-19. Nesse caso ficará registrado o nome e o lote da dose aplicada. Tudo aberto para consulta. A medida vai ajudar na criação de políticas públicas e facilitar viagens internacionais. O lançamento ocorreu em Alagoas. Nós estamos conseguindo avançar a cada dia, informatizando, reformando, construindo, trazendo inovações na saúde do município de Marachal de Odoro. A conectividade a favor da saúde vai ajudar no monitoramento da vacinação, já que as doses serão registradas em tempo real. Segundo o ministro da Saúde, esse é mais um caminho para combater a pandemia no país. Nós temos 9% da nossa população vivendo em áreas remotas. E como é que nós vamos chegar lá? Nós vamos chegar através da tecnologia, de informação e comunicação. E a gente fica por aqui. Se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar as nossas redes sociais. Uma ótima sexta para você. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.